Olá, pessoas! Eu sou a Rua. E você aqui no meu... Esse é o Maturidomete. Então, galera, muitas pessoas gostaram da... Muitas pessoas não curtem, mas muitas pessoas gostam, cara. E aqui temos que agradar a todos também, beleza? Muitas pessoas pediram a gente assistir o vídeo do Partoba, beleza? E qual o seu vídeo, minha xoxotinha de merda? Partoba 39. Conheça a de John e Zona. Chegou ao seu logo. Vamos lhe dar o link na descrição do vídeo. Um, dois, três e em China. Atenção! É o senhor das presenças! As presenças! Toma 39! Atenção! Não, não! 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 Pega lá e cho, fala pacatai da glória. Pega lá e cho, fala pacatai da glória. Pega lá e cho, fala pacatai da glória. Ai, gente, copia, mas de coração. Salou, quem não tinha medo? Pega lá e cho, fala pacatai da glória. Deve ser a primeira vez, olha ali. Hoje é feio. Só pra você perder. Me deixar. Tira um botão de chumbo. Esse tá pesado. Pega lá e cho, fala pacatai da glória. Pega lá e cho, fala pacatai da glória. Tenta desgraça. Pega lá e cho. Pega lá e cho. Pega lá e cho. Zena. 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 Aonde ela está com a cabeça? Não sei aonde eu ando com a cabeça. Zena. 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 Eu acho que é Pega a cadeira, pega a cadeira, salve o Joe Salve o Joe Salve o Joe O que? Agora está fazendo polizana Polizana? Polizana Olha a garota do mar Pega a cadeira Travou a cena Travou o Zana Dizinha de quem que é aniversário hoje? Hoje é aniversário de Joe Pega a lá em Joe, fala abacatai, dá o glória Pega a lá em Joe, fala abacatai, dá o glória Pega a gente Pega a lá em Joe, fala abacatai, dá o glória Eeeeeee Olha a Zana aí A Zana... Zana gosta de conforto Mano? Sobertores A Zana, a Zana, tem um fim de poucos anos, pouco tempo Caralho A Zana... 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 A Zana! A Zana... A Zana... A Zana... Então aqui foi trocado, foi colocada a junta original ali, o novinho lá. A gente tem um pato! 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 Parabéns! Parabéns! Muitos parabéns! Piste! Pute! 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 Caralho! Caralho! Parabéns! Parabéns! Picara enchuva na bacacatã! Picara enchuva na bacacatã! Sian á mergulha! Sian á mergulha! Sian á mergulha! Não fale! Sem líman N洲 na, Eu não sei o que eu tô pra pensar... Lá dos baixos pra cá. Pra finalizar... GPS do velado e de punhada! É só seguir as orientações corretamente que devem errar. Vai, pedido! Na rotatória, siga em frente. Você chegou ao seu destino. Música Cara, a maioria das vezes, com essas coisas ali, a gente acaba já vendo em outros lugares. Até em Facebook e tal, etc. Porém, a narração dele... O único que eu tinha visto foi esse do Carrey agora. Não! Nesse aqui, muito... Não, eu tô dando uma coisa geral. Né? Esse aqui, quase um dele eu vi. Mas eu falo numa questão mais geral. A narração dele, muitas vezes, faz a diferença. Eu fico falando, às vezes, de uma boa edição naqueles compilados. Uma boa edição, cara. Às vezes, o que você bota ali, faz toda a diferença. E aqui é a narração dele. A narração dele faz toda a diferença pro vídeo, cara. É muito engraçado. É isso aí, galera. Um abraço. Um beijinho. Até.